Oi queridos e queridos, bom dia! Hoje a Amília vai pra onde, Milinha? Não, pra um piquenique! E aí nós vai gravar, vai só eu, a Amília e a Micaela, porque os maridinhos estão descansando, eles não querem ir. E umas fotos adolescentes, né? Não quis ir. E aí assim ó, eu vou gravar o meu jeito e a Amília vai gravar no dela. Vocês correm lá e vão ver o videozinho dela, eu vou deixar o link dela aqui nesse vídeo, porque eu aprendi a colocar. A Catinha Chicozinha aprendeu. Não esquece, eu vou contar com vocês lá no canal dela, que eu tô curiando os comentários lá no canal dela. Ô Cat, lá no meu canal tá, como eu fiz o sanduíche, nós tem o vídeo, quase a metade do começo do vídeo tá lá no meu canal. Ela fez o sanduíche lá, mas eu tô levando trenzinho também, senão vocês vão falar. Ela fez um sur, fez um monte de coisa pra levar. Então agora nós tá indo, a Micaela também vai. Dá um oizinho, Micaela, vem aqui filha, tá escuro, vem aqui. Aí ó, dá um oizinho, vai nós três, as três Chicozinhas. É, as três Chicozinhas. Lá para o sítiozinho do Marcelinho, fazer um piquenique. Mas estão todos os equipamentos aqui. É, então nós tá indo e vocês vão acompanhar com nós. Aí ó, nós já tá indo, a Micaela, a Amília. Então nós tá indo, nós tá saindo lá, já tá... Nós saímos lá perto de casa, né, Mília? Oi, iga. Nós tá perto de casa, então nós tá indo já. Eu mostro mais um de quinto e seis. Ai, eu tirei um pouquinho da máscara, a Amília, a Micaela, porque nós já tá cansando. Olha lá ó, tanto nós já andou ó. Eu moro de lá ó. Vocês tá vendo aquelas casinhas? Agora eu tô... Essa vila aqui eu não gravei. Eu moro de lá. De lá dessas plantas, né, Mília? É, nós tirou a máscara pra nós descansar, minhas queridas. Porque aqui na rua não tem ninguém. Nós vai lá pro nosso sítiozinho fazer o piquenique lá. Nós já falamos, né, Mília? Então nós vai gravando. Os que nós decolamos, nós vai gravando vocês. Agora nós saímos já lá da vila. Agora nós vai pegar o asfalto, né, Mília? Olha lá a Mília, Mãe Micaela, tô vendo. Olha lá a Mília, Mãe Micaela. Agora nós vai pegar o asfalto, vamos. A Mília tá me avisando do carro. Então, eu vou tirar a máscara agora. Agora nós estamos indo direitinho, porque nós estamos atravessando a avenida aqui. Então agora nós já vamos pegar o asfalto. Nós vamos vir aqui no chão. Olha ali, minhas queridas, ó. A fábrica nova que fez aqui na entrada da cidade, ó. Tá vendo? Tanto que ela ficou bonita. Mília, agora... Tá eu e a Mília e a Micaela. Ah! Igual eu falei, a Mília também tá gravando pro canal dela, ó. Tá vendo? Nós duas tá porretas, né, Mília? É. Agora nós tá trabalhando mesmo. Tem conta só nós, nós tá sem máscara. É, agora nós tirou máscara, porque nós já tá aqui. Nós vai tomar cuidado, nós andar aqui, viu? Por causa que... Nós deixamos pra gravar também de domingo, porque não tem carro. Não passa ninguém, não tem movimento. Então, logo eu volto. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha lá, ó. Vocês tá vendo aquela porteirinha lá, ó. É a saída da minha cidade. E de cá... Nós já andamos, foi muito, né, Mília? E de cá, agora, é a saída. Deu uma, a Mília tá indo nos canteirinhos. Porque... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. As duas aqui, ó. Eu já tirei minha máscara, porque... Não tá... Eu vou minimizar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Agora, ó. A Mília fez eu atravessar a rua correndo. E eu atravessei igual aqui, Tichinho, ó. É, bem correndo. É, porque é perigoso mesmo. Mas nós estamos tomando cuidado, tá, Mília? Tchau, Mília. E vou deixar ela pra trás. Não vou levar ela, não. Tchau, vocês. Vocês não vão vir comigo também, não. Eu vou comer os bolos tudo sozinha. Ó. Ih, deixa ela. Ela tá achando que eu não vou comer. Eu vou sozinha. Então, agora... Ah, deixa eu passar mais pra vocês verem. Ela levou o pó comigo, Tichinho. O quê? O pó tá comigo. Ah, é mesmo. Olha lá, ó. Ela vai comer tudo. Olha lá, minhas queridas. Aqui, ó. É a entrada da minha cidade. Olha lá, ó. Você vai comer os pão tudo que eu vou... Ô, você levou pra trás. Agora... O que que nós vai fazer? Agora lá, ó. É onde nós vai. Nós vai lá longe, né, Mília? Não, é lá na frente. A gulosa disse que vai comer os pão tudo, meus queridos. Olha lá. Eu levou pra trás. Eu vou comer. Você quando você vê? Eu também tô. Aqui, a Micaela. Também é isso que vai comer. Nós ainda tá aqui no asfalto ainda, ó. Mas, olha lá. Deixa eu ver se não vem cá. Porque é perigoso. Olha lá o tanto que nós andou. Olha o tanto que nós tem que andar de novo. Então, eu vou mostrando pra mostrar os pedacinhos pra vocês. Olha lá. A Micaela... Agora, ela quer dar o cano em mim, minhas queridas. Ela tomou o pão de mim. Falou que eu não vou comer, não. Porque eu corri dela. E ela tava com os pão. Eu ia correr. Eu ia comer o quê? Ai, eu alcancei a Mília. Vai pro carro. Ai, deixa eu levar. Eu vou aqui pro coisa. Que a Mília tá falando pra mim. Vai pro carro. Não, mas tá certa mesmo. Eu tenho medo. Tem que ter cuidado mesmo. Porque nós tá aqui no asfalto. Ali, ó. Tem pé de manga. Aqui é plantadinho de trem, né, Mília? É, manga. Olha lá o tanto de pé de manga, ó. Não, tem. Onde? É, Mília, pra lá cá. Ah, o carro tá é o contrário. Eu corro pro mar pra que vem um carro. Mas nós resolvemos gravar hoje. Porque não tem... Não tem movimento, minhas queridas. Por isso nós resolvemos gravar hoje. Que é domingo, né, Mília? Porque o movimento aqui é fraquinho. Dito semana, nós não tem coragem de vir, não. E uma Mília parou aqui, ó. Achei que não tava gravando. Olha lá o corguinho, ó. Aqui tem corguinho, uma menina. Tá vendo? Ai. Agora nós vai andando. Nós já tá chegando lá, ó. Tanto nós já andou, ó. Tá sumindo de vista. Agora nós já tá quase chegando indo no morrinho, né, Mília? É. A Mília, mas a Micaela, elas é porreta as duas, ó. Porretinha. Porretinha, minhas queridas, que eu falo é porque elas é terríveis. Esses bichinhos andam. E olha lá que eu não tô alcançando essas, viu? Agora corre, Mília. Olha quem tá com a cestinha de pão, ó. A Catinha Chicozinha. Corre, Mília. Vou deixar ela correr de mim pra ver se ela vai comer um pãozinho. Vou comer tudo. Ó. Agora acho que não vai correr, não. Porque eles não é que se correr eu como tudo. Ali tem fazenda, ó. Pra que lado dali. Eu, mas a Mília e a Micaela, vou até mostrar pra vocês, ó. Nós não tá andando no asfalto. Nós só andando no asfalto no tiquinho pra gravar. Mas nós olha pra ver se tem carro nem vindo de lá. E nós olha pra ver se carro nem vindo de cá, ó. Nós tá tomando todos os cuidados aí. Nós tá na estradinha de chão. Quer ver eu mostrar pra vocês? Tá vendo? Aí a hora que nós... Nós passa um pouquinho aqui pro asfalto, mas nós olha primeiro. Porque se não vier carro, não vier nada. Nós gravamos correndo um tiquinho. E nós corre pra cá de novo. Ó. Nós tá correndo, ó. Aquela moto ali queria cortar o carro. Ainda bem como a Mília tá bem longe aqui. Nós tá no chão, ó. Tá vendo? Porque assim, ó. Eu vou explicar pra vocês. Quem mora em fazenda, vem lá da minha cidade de a pé pras fazendas. Não é, Mília? É. Por isso que nós fazemos. Olha o mundo assim, ó. Aí, ó. Esse aqui tá devagarzinho, ó. Mas... Mas tem uns que passam tão assim, ó. Voando, não é, Mília? Que Deus que me livre. Uma Mília corre pros matos. E também, ó. Nós tá andando na estradinha de chão. Porque nós sabe que... É perigoso. É perigoso. Menos não tendo movimento, né, Mília? É perigoso. Então, a Mília tá tomando todos os cuidados. E... E... Mília, quando eu... Mas você já foi lá no centro de a pé, né? Já. A mãe dela mora numa... Numa correteirinha que mora aqui perto da cidade. Nós já foi muitas vezes lá de a pé. Só porque nós tomamos cuidado. E hoje, graças a Deus, o movimento tá fraco. Quem aí? Agora não tem carro mais, ó. Tem. Agora não vem nenhum. Deixa eu esperei passar. Então, aqui, ó. Olha o que você vê. Vai passar longe de nós, ó. Ó. Tá vendo o tanto que escorre? Olha lá, ó. Mas já olha o tanto que nós já andou, ó. Agora aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. O nosso sitiozinho, ó. A Mília, mas a Micaela vai passando a porteirinha. Eu vou mostrar pra vocês elas passando a porteirinha. E eu também. Mília, você abrir pra nós passar? Tá. Aqui, ó. Nós já chegamos na porteirinha. Deixa eu mostrar a Mília abrindo. Tá vendo, ó. A Mília tá abrindo a porteirinha. A Mília, ela é meio durinha. Ah, a Mília abriu ela tão rápido. Então, agora eu vou passar pra Mília vir. Aí, ó. Tá vendo? Nós já passou a porteirinha. Agora, ó. Agora nós já chegou aqui no sitiozinho, ó. Aquele sitiozinho que eu firmei. Vocês lembram? Olha lá, Micaela. Todo mundo que tá passando tá buzinando pra mim a Mília. Porque é conhecido, não é, Mília? Mas a Mília ali vinha. Um homem que mora na fazenda falou pra mim assim, ó. Vai gravar a minha fazenda. Não foi, Mília? Foi. Aí, ó. Chegando o sitiozinho. Então, é igual eu falei pra mim. Vocês. Corre lá no canal da Mília que vai ter vídeo muito bom lá. É. Os vídeos dela. Nosso Deus. Corre lá. Então, minhas queridas. A Mília tá gravando também. Tá eu e ela. Porque, é, pra mim vir sozinha eu ficava mais com medo. Então, é assim. Nós duas vai gravar muito vídeo junto. Aí, ó. Ela tá com o tripézinho dela. Ó. Eu queria falar pra vocês. Esqueci. É. Aí, nós vai gravar junto. Mas, corre no canal dela. Porque quem não é inscrito ainda. Vai ver o canal dela. E a Mília também tem inscrito. Quem não tá inscrito no meu canal. Né, Mília? É. E vão ver que nós estamos fazendo vídeos indiferentes. Aí, ó. Aqui é a casinha que o Marcelinho guarda. As comidinhas das vaquinhas. Agora, eu vou mostrar essa pra vocês. É mansinha, Micaela. É mansinha, Micaela. Pega não. A Micaela. A Micaela tá com medo das vaquinhas. A Micaela tá achando que nós trouxemos comida pra essa. Mas, o Marcelinho já veio e tratou. Aquela que tava doentinha, sarou. É porque ela tá achando que nós trouxemos comidinha. Tadinha. Pega não, minha filha. É mansinha. Tadinha. Ela já vai entrar no curralzinho pra comer. Meu Deus. Tadinha. Ô, pititiquinha. Você já comeu. Nós vai fazer piquenique. Deixa eu comer. Nós vai fazer piquenique com vocês, ó. É comidinha não, Vi. É comidinha nossa. Ai, não. Que gatinha das minhas vaquinhas. Como querem, minha filha? Agora, a Mília vai gravar aonde, Mília? Aqui mesmo. Vamos forrar. Mília, eu trouxe o... O lenço... O... Ah, eu trouxe. Então, eu vou pôr meu tripé no lugar e a Mília põe no outro. Porque nós vai... Mília? Eu acho que aqui é mió, né? Não. Debaixo dessa árvore. Não. Aqui é mió. Aí mesmo. Então, vai. A Mília vai montar a nossa mesinha aqui. Gente, é um piqueniquinho de pessoas simples e humildes, igual a Mília. Não é aqui esse piquenique chicoso, não. Né, Mília? Mília. Segura aqui, por favor. Ô, princesa. Eu... Mília tá arrumando aqui. Pra nós ir... Fazer um banco. É. Mas você não pôs o celular pra arrumar, não, Mília? O quê? O seu? Tá gravando? Não, ainda não. Eu vou arrumar primeiro aqui. Ah, eu vou ajudar a Mília. Mília, Mília. Mília, eu vou pôr minha bolsinha com o arão. Será que a vaquinha não vai comer minha bolsinha, não? Não come, não. Ela não vem, não. É do buraco. É. Eu vou ajudar o seu. Eu coloquei ali pra me ajudar a Mília. O que você quer que arruma, Mília? Não, peraí. Não, peraí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu nem peguei. Peraí, Micaela. Deixa eu tirar aqui. Mília, não dá pra nós sentar nesse banco aqui, não. Não? Aqui, ó. Já arrumei o tempo. Ah, já? Isso aqui tá meio podre. A Mília vai arrumar. Vou pegar. A Mília vai arrumar a nossa beijinha. Ai, viu? Pega o suco lá, ó. Nós trouxe o suquinho. O lanche, né? O lanche. Olha o suquinho. Minhas queridas, pode ficar tranquila que o Marcelino vai buscar nós. Nós cansamos, não cansamos? Não cansamos. Ai, tô precisando. Olha que tixinha. Marou a soalha. Tenta. Os copos, né? Mas é bom, não é, Mília? Vou guardar a sacola aqui. A sacolinha, Micaela. Agora eu vou esperar a Mília preparar a nossa mesinha. Senta aqui, Mília. Minhas queridas, olha aqui o que nós estamos comendo, ó. Ai, agora eu vou sentar ali com a Mília e a Micaela para nós encher o buchinho, né, Mília? É. Aí eu vou dar uma minimizada até nós encher o nosso buchinho. Logo eu volto. Olha lá, ó. As duas me passaram a perna comendo tudo, ó. Minhas queridas, agora nós vamos juntar os trens para ir embora, né, Mília? Não, não. Cadê? Eu trouxe a sacolinha para nós levar o buchinho. A Mília aí não vai filmar ali, Riba, não, né? Não, não. A gente não vai ficar só. Eu não vou filmar lá em cima porque no meu vídeo já tem, né, Mília? É. Eu já filmei os pastinhos para vocês. É. Então nós acabou de comer, nós sentamos aqui, nós ficou aqui um tempão, né, Mília? Ai, agora nós vamos juntar. Nós ficou um tempão aqui, agora nós vamos juntar e vai embora os trens. Nós não vamos deixar nada aqui, papel, nada. Porque nós trouxemos a sacolinha já. Para levar o lixo. Para levar o lixo. Para levar o lixo. Para levar o lixo. Porque todo lugar que a gente for fazer um piquenique assim, a obrigação da gente é juntar o lixo, pôr na sacolinha, levar para a casa da gente e jogar no lixo, né, Mília? Mas agora você põe o garrafo de suco? É. Um copo junto. É. Sobrou um pouquinho de suco, não vai jogar fora, não. Um copo de nada. Ele dá para pôr lá. Aqui, para pôr aqui, Mília? Pode, pode um pouquinho. Aí, ó, minhas queridas, sobrou um pão de queijo. Hum, que delicinha. Um enroladinho. Um enroladinho, mas nós comemos bem cheio. Aí nós vamos botar aqui. O Marcelinho chegou lá e lá. Ah, é o Marcelinho? É. Ah, o Marcelinho veio buscar nós. É ela que é lá, Mília? Eu acho que é. Não, mas parece que nem, não. Não. Ué? Ai. É, é o meu sogrinho mesmo. Ah, é ele mesmo. Ela, ó. É quem foi fazer o trevo. Ah, o Marcelinho foi fazer o trevo. Eu estou rindo da Mília. Minhas queridas, a Mília ficou tão feliz achando que o Marcelinho ia buscar nós. E aí, a hora que ela falou. Ai, não é o Marcelinho. O que você falou? Não ia porque passou o trevo. Não, não ia ser não. Olha lá, ele lá. Deixa eu mostrar para vocês, hein? Daí que está indo. Olha lá o Marcelinho. A Mília está falando. Olha lá, ele lá. Ó, você está vendo? Mília, então vamos? Vamos. Vamos. Ai, nossa. Eu já peguei o pano. Cuidado. Meu Deus. Espera aí, minhas queridas. Eu caí dentro do buraquinho. Agora nós vamos embora. Ai. Aqui a Micaela. Mas eu caí quase no buraquinho, minhas queridas. Tchau, milhinha. Como eu comi tudo. Olha a minha vaquinha aqui, ó. Olha a minha vaquinha. Como eu já comi tudo. Agora eu vou largar a Mília para trás. Nossa. A Mília está falando que eu estou largando ela para trás, ó. Mília. Já não. É só lavar. Vamos lá. O que foi, Micaela? Não. Meu Deus, a Micaela. A Micaela fez uma bosta, gente. Chora não, Micaela. Vem aqui. Vou lavar para você. Espera aí. Meu Deus. Ó. Você vai chorar? Vai lavar. As meninas... Tadinha. Micaela, não chora não, minha filha. É cocôzinho da vaca. Não chora mais pelo capim aqui, ó. Aí eu estou pegando os papelzinhos para me limpar o pezinho da Micaela. Porque a pisou no cocôzinho da vaca. E eu estou falando para ela que vaqueira é assim mesmo. Vaqueira é xujupé. E ela está encolhendo. Levanta a mochilinha, Micaela. Vai esbarra no... E ela está encolhendo. Porque o pezinho dela está cheio de cocô de vaquinha. Cadê a sacola? Está aqui. Você pôs para para a toalha. Vai tomar o leitinho da vaquinha. Mas não. Estou chorando com o cocôzinho da vaquinha. Aí, ó. Pera aí, Micaela. Fica aqui, ó. E o chinelo dela, Katia? De lá. O chinelo na na beirada. Aí, ó. Tira o chinelo, Micaela. Cuidado para você não pisar, né, mãe? Ela afundou o pé mesmo. Ela afundou com vontade. Aí, a sacola está comigo. A sacola está comigo. A sacola está comigo. E qual o pezinho dela, minhas queridas? Não. É porque... Aqui, ó. A vaquinha. Estou despedindo das minhas vaquinhas. Ela está aqui achando que não vai dar comidinha para ela. Mili, então vamos? Vamos. Agora eu vou gravando para vocês. Ah, deixa eu mostrar lá, ó. Vocês estão vendo? Olha lá. O Marcelinho está lá esperando nós. Agora eu mostro ele. Agora nós está indo. Nós veio de a pé. Agora nós vai de carro. Vou mostrar para vocês ali o Marcelinho. Tchau, Mília. Tchau, Mília. Já enchei meu buchinho, né? Já comi o bolinho tudo agora, ó. Tchau. Não tem coragem de largar eu para trás, não. Vou largar. Olha lá o Marcelinho, ó. O Marcelinho chegou ali. Eu mostrei direito. Ai. Marcelinho chegou. Tá bom, Mília. Eu vou deixar ele. Ela pisou no cocô da vaca, Marcelinho. Ele chorou. Que jeito você abre esse trem? Que rápido, Mília. Aí, adiantou eu deixar ela para trás? É que eu morri muitos anos em fazenda. Ó. Ai, a Líria abriu rapidinho. Larguei ela para trás. Escolhi. É muito tempo de fazenda. É. Aqui, ó, quem veio buscar a nós. Agora nós já está indo. Marcelinho deu o contorno lá, ó. Mília, na hora que o Marcelinho deu o contorno lá, a Mília achou que ele ia. Olha lá meu sogrinho. Aí, dizendo ela com o Marcelinho. Ela falou assim, não, não é meu sogrinho, não. E eu ri até dela. Aqui, ó. Marcelinho, dá um oi. 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 A Mília mais... Firmou meu portinho? Firmou meu portinho? Firmou meu portinho? Marcelinho, tá falando o quê, Marcelinho? Firmou o que eles acham pra lá? Ah, filmei. É porque eu dei uma minimizadinha, meus queridos. Pra mim, pegar um prender pra lá. Aí, agora nós vai embora. A Mília caiu na Mília. A Mília já tá lá dentro. Tchau pra vocês. Não vou ficar. Tchau, Marcelinho. Tchau pra vocês. Eu vou ando de a pé, minhas queridas, sozinhas. Vou não. Tem medo. Olha o carro. Vou não. Eu não aguento viver sem vocês. Então, minhas queridas, agora eu vou encerrar o vídeo. Aqui a Micaelinha, que pisou no cocôzinho da vaquinha. A vaqueira. Agora eu vou encerrar o vídeo. Espero que vocês gostem, minhas queridas. Porque eu, a Mília, veio de a pé. Agora nós vai de carro. Porque eu sei. O sol esquentou, né, Mília? É, tá muito. Ai, ó. Um beijinho no canal. No canal, ó. No coração de todo mundo. Não esquece de ir lá no canal da Mília, minha nora. Que vocês vão ver o vídeo dela. Os vídeos dela ficam diferentes dos meus. Ela gravou diferente. Um lugar diferente. Corro lá pra vocês verem os vídeos dela. Não esquece de escrever. Deixar o like pra ela. E falar, ó, Mília, eu vim do canal da sua sogrinha Chicozinha Kátia. Então, até os próximos vídeos.